Saúde! Essa pergunta. Como o candidato observa o quadro da saúde pública na cidade de Peixe de Moura e quais as propostas para a expansão do número de médicos postos de atendimento e agentes de saúde? Devido a minha saudade aí, todas nos povoados, nos distritos, na periferia do Peixeira, e chegam várias pessoas a mim, respondendo, me procurando para ajudar e falar dos seus problemas, que a nossa saúde realmente está deixando muito a desejar. E aí, minha preocupação, a gente chega no povoado, o que mais um pouco reclama, onde o posto de saúde não está atendendo, não tem médico aqui, e deixou de funcionar isso, deixou de funcionar aquilo ali, falta da educação. Então, o que eu vejo é assim, nós temos sim, sabemos que tem recurso no município, colocar os postos de saúde que existem para adicionar, as UBS que foram construídas, a UPA que não pode ser deslocada do local que ela está, que pelo projeto era para ser colocada na pitaininha, que em todo local a UPA vai colada junto ao hospital, que ela é para pronto atendimento, e aí ela está hoje junto do hospital, ela vai ter que permanecer lá. e aí nós temos que olhar com muito carinho esse lado, porque assim sabemos que precisamos ter especialistas dentro do Pespeira. Diminuir o maior, diminuir o máximo possível, ainda das pessoas para ser atendido em Recife. Pretendo fazer parceria com as UPAs, temos UPA especial em Caruaru, temos a UPA de Belo Jardim, a UPA de Arco Verde, e se nós conseguirmos fazer essa parceria, vamos diminuir sim a área das pessoas, porque quando o secretário da Assistência Social, o transporte que levava essa população para Recife era organizado pela minha secretaria. saia de 1h30 da manhã, o maior sofrimento que eu acho que já saia desde cheio, e passava os viagens, as pessoas que queriam ter vida ocupou de 9h, e ficava até o fim da tarde, até 6h, esperando um paciente, e eu sei que a dificuldade, o sofrimento dessas pessoas, então minha preocupação é grande. E, junto com as parcerias que nós temos, com o Governo do Estado, com o Secretário de Saúde do Estado, através do nosso deputado, através do Dr. Peixoto, para que possamos trazer especialidades para dentro de Peixeira, e diminuir ao máximo a área dessas pessoas para a capital. A pergunta que eu mordo, como a gente observa o Guardo da Saúde, eu observo de uma maneira negativa. a gente sente quando a população está sem acesso ao atendimento, sem acesso ao exame, sem acesso a um médico especialista, sem acesso a um serviço de referência, para onde seja o Belo Jardim, que é a residência, a gente sempre na pele. Então, a gente, uma vez, ocupando o cargo, lá na Prefeitura de Pesqueira, junto com a Maria José, vamos estar trabalhando para parcerias. Com relação ao médico aqui, é um dos maiores problemas de pesqueira no Lido de Paraíba. O Lido de Paraíba é o cargo da Saúde de Pesqueira. O Lido de Paraíba tem um recurso que é em torno de 300 mil reais dele, e ele tem um gasto mensal em torno de 1 milhão. Então, 700 mil reais por mês, a Prefeitura tem que entrar de contrapartida. Vamos buscar sim, através de amizades que temos na região, médicos que venham fazer seu trabalho aqui em Pesqueira, que possam melhorar a qualidade do atendimento do Hospital Lido de Paraíba, batalhar a construção de novas unidades de saúde, novos postos, e trazer programas para Pesqueira. Fizemos um multilhão de atendimento no ano passado, onde foram atendidas quase 500 mulheres para exames de monografia. Então, fizemos um projeto para 100 mulheres. A procura foi tão grande que a gente teve que ir para Recife qualificar. Ficava injusto fazer 100 e deixar 370 sem o atendimento. Então, essa alta demanda, num projeto que a gente fez, justifica a falta de atendimento. Então, a gente vai brigar para a pesqueira não perder nenhuma vaga para a médica especialista que lhe é de direito nas OESs. Vamos brigar para a pesqueira não perder nenhuma vaga. Vamos trabalhar para a pesqueira voltar a ter as especialidades médicas dentro da estrutura da prefeitura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.